Oh, alegrai-vos, filhos de Sião, Eis que vem raiando nossa redenção, Honras e louvores, vai ao Rei do Céu, Pois a própria morte Ele já venceu. Oh, alegrai-vos, filhos de Sião, Eis que vem raiando nossa redenção, Glória ao nome Santo de Jesus, Que ressuscitado, triunfou em luz, Anjos poderosos, cheios de esplendor, Deram glória a Cristo, o conquistador, Oh, alegrai-vos, filhos de Sião, Eis que vem raiando nossa redenção, Oh, Rei eterno, nosso grande Deus, Já venceste a morte, já estás nos céus, Mais que vencedores, fazemos também, E te louvaremos, lá do lar de além. Oh, alegrai-vos, filhos de Sião, Eis que vem raiando nossa redenção. Oh. A CIDADE NO BRASIL